Os sinos vão emocionar você! Os sinos são símbolos de paz e renovação, associados ao anúncio de boas novas e da esperança, representados pelo nascimento do Menino Jesus. E para isso, com a ajuda das escolas, transformamos materiais reciclados em sonhos, lindos enfeites harmonicamente preparados com carinho por todos que se envolvem neste belo projeto, especialmente para vocês. Uma decoração natalina que nos propõe a ideia de um futuro sustentável e promissor e que toca no nosso coração. Tudo isso feito com a aprovação dele, do dono da casa, o Papai Noel. Ho, ho, ho! Sejam bem-vindos! Esperamos por você! Visite a Casa do Papai Noel, aberta até o dia 31 de dezembro, a partir das 19 horas. Conheça nosso Natal dos Sinos. Você é o nosso convidado especial! Programação completa no site www.leme.sp.gov.br Paraanyak Rui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto